Fala meu povo, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo para falar sobre as vantagens e desvantagens de morar em algumas das cidades aqui em Portugal. Eu fiz os cortes de alguns vídeos que eu fiz durante esses últimos dois anos e resolvi fazer falando sobre as vantagens e desvantagens de morar no Porto, em Maia, na polva de Varzim, Viana do Castelo e Albufeira. Espero que você goste, espero que seja útil para você. As grandes vantagens de morar na cidade são a segurança, muitas atrações turísticas e culturais, a qualidade de vida, excelente rede de ensino, transporte público eficiente e atividades de lazer. Já as grandes desvantagens são a grande quantidade de turistas, o clima úmido e chuvoso, principalmente no inverno, os custos altos de arrendamento e compra de imóveis. Vantagens Viana do Castelo já foi eleito o melhor distrito para se viver em Portugal. É uma das melhores cidades pequenas de Portugal para morar. Tem um custo de vida relativamente baixo, tem lindas paisagens e muita história. É um ponto turístico muito visitado, tem uma excelente infraestrutura, a qualidade de vida é muito boa e a cidade é calma e segura. Já em relação às desvantagens. Apesar de todas as vantagens, é claro que temos que colocar no papel as desvantagens. Por exemplo, se você é acostumado a viver em uma cidade grande e muito movimentada, pode ser difícil se acostumar. Por exemplo, como já falamos, só tem um shopping, não tem Ikea e Primark. Aí tem que ir à Braga ou ao Porto. Além disso, a oferta de empregos não é muito grande. Por isso, pode ser que você tenha dificuldade em encontrar um emprego na sua área. Vantagens Localiza-se a menos de uma hora de viagem de importantes polos urbanos, como Braga, Guimarães, Porto e Viano do Castelo. Segurança e qualidade de vida. É uma das melhores cidades para viver em Portugal. Morar na praia, que pode ser uma maneira muito mais agradável de manter a prática de exercícios físicos. Está a 25 minutos do aeroporto Francisco Sacarneiro, podendo ir para muitas outras cidades europeias. Desvantagem Pode ser difícil conseguir arrendamento ou não conseguir algo dentro do que procura por causa da baixa oferta. Menos possibilidades de empregos do que nos grandes centros. Vantagem Localiza-se grudada no porto. Tem segurança, qualidade de vida, o custo de arrendamento menor do que no porto, tem o aeroporto Francisco Sacarneiro, podendo ir para muitas outras cidades europeias. Desvantagem A única desvantagem que aponto sobre morar nos arredores do porto é com relação à locomoção. Apesar de serem cidades bem próximas, o transporte público entre ambas pode levar, em média, 45 minutos. Mas, nas saídas noturnas, pode ser preciso recorrer aos aplicativos de transporte ou táxis, o que pode acabar pesando nas contas de quem gosta de sair frequentemente. Média de 300 dias de sol por ano. Segurança e qualidade de vida, atividades ao ar livre, espaços para caminhadas, viver na Europa, mas com sol e calor. Paisagens de tirar o fôlego. Conta com aeroporto internacional com ligações para outras cidades europeias. Preços elevados da compra e aluguel de imóveis pela alta busca de turistas do Reino Unido e outros locais. Movimento intenso de visitantes, especialmente perto das praias. Conserva áreas de cidade pequena, o que pode desagradar muitas pessoas. A maioria dos empregos está ligada a um único setor, o turismo. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Albufeira. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar em Portugal. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos.